Podcast Tricolor falando de São Paulo Futebol Clube. Salve galera! A matemática da pré-libertadores com o empate entre São Paulo e Atlético Mineiro no Morumbi que era um confronto direto que a gente comentou ali que era mais um jogo decisivo na temporada que São Paulo tinha chance de poder ter conseguido chegar ali aos 53 pontos e estaria na frente do estaria na frente do Atlético Mineiro em sétimo lugar, não teria alcançado o sexto lugar porque o Atlético Paranaense conseguiu vencer o Goiás jogando em casa mas estaria próximo ali o Atlético Paranaense hoje está com 54 pontos o São Paulo estaria com 53 ainda na cola deles, um ponto apenas atrás mas o São Paulo deixou mais uma vez, como fez muitas vezes 14 resultados de empate no campeonato brasileiro São Paulo é uma das equipes que mais empatou no campeonato em um campeonato de ponto corrido que o campeonato de irregularidade é praticamente perder porque fica estacionado perde dois pontos deixa de avançar é muito melhor você ganhar dois jogos e perder um do que você empatar três jogos então do que você empatar ganhar um jogo e empatar dois por exemplo então o empate não é muito vantajoso no campeonato o campeonato já é feito com a pontuação para evitar empates ao máximo mas a posição antes do São Paulo no campeonato é o oitavo colocado e essa posição oitavo colocado na classificação dá ao São Paulo a vaga na pré-libertadores o que o São Paulo precisa fazer para manter isso é o que eu vou contar para vocês agora nesse vídeo fica comigo aí continua curtindo aí o vídeo já aproveita e deixa o like aí dá essa moral para a gente e deixa o seu like depois do vídeo comenta aí o que você acha se o São Paulo vai se classificar se não vai se merece se é melhor classificar ou é melhor não classificar o que você acha deixe seu comentário aí também então a classificação de momento do campeonato brasileiro faltando três rodadas para o final do campeonato do sexto eu fiz um recorte aqui da tabela do sexto para adiante até o décimo terceiro colocado o Bragantino é o décimo terceiro ainda tem chance matemática de alcançar a oitava vaga é muito difícil mas ainda tem chance e o Santos também com 46 pontos então a classificação tá Atlético Paranaense em sexto com 54 pontos Atlético Mineiro em sétimo com 52 São Paulo em oitavo com 51 aí a briga mais intensa três pontos depois com 49 em nono lugar o América Fortaleza em décimo com 48 a vitória do Palmeiras por incrível que pareça foi fundamental para o São Paulo nessa rodada senão ia ficar bem complicado com a derrota do Inter para o América o Fortaleza poderia ter chegado já com dois pontos a mais estaria um ponto atrás do São Paulo apenas Botafogo que também acabou perdendo seu jogo perdeu para o Cuiabá em casa 47 pontos Santos 46 em décimo terceiro com 44 pontos do Bragantino mas o Bragantino ele vai ser fundamental também vai ser um fiel da balança nessa matemática depois vocês vão entender vão entender porquê conforme as imagens e conforme o meu comentário então o São Paulo tem 51 pontos faltam três jogos para o São Paulo fazer o São Paulo joga fora contra o Fluminense joga amanhã contra o Fluminense sábado 4 da tarde contra o Fluminense 4 e meia da tarde contra o Fluminense depois na penúltima rodada em casa o último jogo do São Paulo na temporada no Morumbi contra o Internacional e encerra o Campeonato Brasileiro jogando fora de casa contra o Goiás então o São Paulo dos três últimos jogos nove pontos em disputa se vencer os três chega a 60 pontos e joga duas partidas fora e uma apenas em casa então a tarefa do São Paulo não é das mais fáceis mas vamos analisar os adversários direto do São Paulo agora na sequência da tabela vem o América que é o principal adversário do São Paulo na briga por essa oitava vaga o G8 que tem que garantir pelo menos o G8 se conseguir chegar em sétimo melhor mas pelo menos tentar garantir o G8 o América tem confrontos dois jogos fora de casa também e confrontos bem difíceis também por isso que eu falei do Bragantino o Bragantino na próxima rodada joga contra o América joga em casa contra o América a gente tem que dar uma secada no América torcer pro Bragantino ganhar porque se o América não ganhar e o São Paulo conseguir ganhar praticamente já o América sai fora da briga porque o São Paulo abre seis pontos faltando duas rodadas lembrando que o São Paulo de todos os concorrentes ali é o que tem menos menos vitórias o São Paulo tem no campeonato apenas oito vitórias enquanto o Atlético Mineiro tem nove o América tem 14 vitórias no campeonato e o Fortaleza tem 13 vitórias então o problema dos empates do São Paulo além de pesa isso que o primeiro critério de desempate são as vitórias e o São Paulo tem menos vitórias que todos os concorrentes diretos depois com 48 pontos vem o Fortaleza que é o adversário até mais qualificado que o América pra tirar essa vaga do São Paulo mas o Fortaleza ficou um pouquinho pra trás com essa derrota pro Palmeiras o Fortaleza joga dois jogos em casa e o último jogo fora contra o Santos e tem também o Bragantino no caminho do Fortaleza por isso que eu repito o Bragantino pode ser um fiel da balança a favor do São Paulo o Bragantino tá bem atrás ali tem menos chance pro Bragantino conseguir ficar com essa oitava vaga todas as equipes à frente dele teriam que perder praticamente todos os jogos e ele ganhar todos os jogos porque se o Bragantino fizer nove pontos o Bragantino chega a 53 então o São Paulo que é o oitavo hoje já tem 51 então o São Paulo não poderia conseguir nem três pontos nem uma vitória uma vitória do São Paulo já tira o Bragantino da disputa mas o Bragantino pode ajudar tirando pontos dos adversários diretos do São Paulo do América e do Fortaleza e com 47 pontos o Botafogo que também tá um pouco pra trás ficou um pouco pra trás tem chance ainda mas tem confrontos bem complicados o Botafogo pega o Atlético Mineiro que é um confronto direto e é um jogo legal pro São Paulo porque qualquer resultado que acontecer nesse jogo é favorável porque se o Botafogo ganhar o Botafogo vai pra 50 pontos ainda não ultrapassa o São Paulo e tira pontos do Atlético Mineiro não deixa o Atlético Mineiro abrir uma vantagem supondo que o São Paulo por exemplo empate apenas ou quem sabe não consigam não consigam uma vitória empate ou perca contra o Fluminense o São Paulo não ficaria tão pra trás se o Botafogo ganhasse do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro não escaparia tanto e o Botafogo ainda não supera o São Paulo mesmo ganhando depois tem o jogo contra o Santos em casa e contra o Atlético Paranaense que também tá melhor classificado na tabela fora na última rodada então esses são os adversários que o São Paulo precisa secar porque o São Paulo já não depende mais só dele claro que estando em oitavo lugar o São Paulo depende só dele se o São Paulo vencer os três jogos que faltam o São Paulo mantém a posição e acaba ali no mínimo em oitavo lugar se vencer os três jogos só que são jogos difíceis os jogos do São Paulo contra o Fluminense fora esse próximo jogo contra o Fluminense o mais difícil de todos que eu considero porque contra o Internacional é no Morumbi é em casa vai ser o último jogo da temporada provavelmente vai ter um bom público o público vai querer acompanhar o último jogo do São Paulo em 2023 e o São Paulo contra o Inter no Morumbi a exceção daquela catástrofe que foi ali 2020 o São Paulo sempre tem bons resultados contra o Inter o São Paulo sempre consegue bons resultados contra o Inter a exceção daquela goleada que o São Paulo tomou no Campeonato Brasileiro 2020 para o Internacional o São Paulo sempre faz bons jogos no Morumbi contra eles então acredito que não vai ser diferente e o Goiás na última rodada sempre é uma pedrinha no sapato lembrando que o Goiás foi um dos times que o São Paulo empatou o Inter também na verdade os três últimos jogos do São Paulo desses três últimos jogos no primeiro turno foram todos os empates São Paulo empatou contra o Fluminense no Morumbi 2x2 empatou contra o Inter no Beira-Rio 3x3 num dos melhores jogos do campeonato e empatou contra o Goiás também 3x3 no Morumbi tomando um gol no finalzinho do jogo então foram jogos em sequência que o São Paulo marcou muitos gols marcou 8 gols e tomou 8 gols então a irregularidade do São Paulo prevalece no campeonato e a conta chega São Paulo teria condições seria tem time tem elenco pra estar brigando ali pelo quarto quinto lugar tranquilamente brigando com o Corinthians ali com o Fluminense por quarto quinto lugar mas esses empates as escolhas erradas priorizar as copas que foi um erro de planejamento mudar o planejamento pra priorizar as copas resultaram nisso mas essa é a matemática que o São Paulo tem que fazer é um 2x2 igual a 4 não é tão simples assim mas se ganhar todos os jogos tá garantido precisa na minha opinião nas minhas contas pelo menos mais 4 pontos porque aí chegaria tá com 51 chegaria 55 e obrigaria por exemplo o América a ganhar os 3 jogos e é muito difícil que o América consiga ganhar o América vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque o Palmeiras já é campeão vai jogar pra cumprir tabela mas é sempre um adversário difícil na próxima rodada contra o Bragantino que ainda tem alguma chance e na última rodada se o Atlético Goianiense já não tiver rebaixado vai ser briga de permanência então é muito difícil também que o América consiga ganhar os 3 jogos então o São Paulo ganhando um jogo e empatando um mantém a diferença de 3 pontos e mantém um ponto de vantagem em relação ao Fortaleza o São Paulo tem 4 pontos manteria a vantagem o Fortaleza também teria que ganhar os 3 jogos o Fortaleza por isso que eu considero o Fortaleza o adversário mais complicado pro São Paulo porque se o São Paulo ganhar 1 empatar 1 o São Paulo chega a 55 pontos e se o Fortaleza fizer mais 9 pontos o Fortaleza chega a 57 então passa passa o São Paulo o São Paulo teria que torcer por no mínimo um tropeço do Fortaleza e mesmo assim o Fortaleza empatando um jogo com 55 tem mais vitórias que o São Paulo e ficaria na frente por por critério de desempate número de vitórias o Botafogo dos 3 ali é o que tem menos chance mesmo o São Paulo perdendo todos os jogos o Botafogo teria que fazer uma pontuação muito boa e tem adversários difíceis dois da parte de cima da tabela então o Fortaleza é o adversário que mais preocupa é o adversário que a gente tem que secar secar verdadeiramente é o que vem jogando melhor futebol dos adversários do São Paulo e é o que tem mais chance por isso que eu disse que a vitória do Palmeiras contra eles foi fundamental pro São Paulo pra dar essa margem essa vantagem pro São Paulo de 4 pontos mas o São Paulo vai ter que buscar pelo menos uma vitória em casa e um empate ou contra o Fluminense ou contra o Goiás pra manter a chance porque se o Fortaleza ganhar um jogo o Fortaleza já vai pra pra 51 pontos já se iguala com o São Paulo então o São Paulo precisaria pelo menos ganhar mais um jogo pra forçar o Fortaleza a pelo menos mais um resultado e o Fortaleza joga dois jogos em casa então não é tão simples assim além de fazer os resultados que precisa o São Paulo vai precisar dar uma secada no Fortaleza mas vamos continuar acreditando que o São Paulo pode chegar que o São Paulo consegue essa classificação porque como eu já venho falando nos últimos comentários esportivamente pra marca São Paulo pra instituição é muito ruim o São Paulo ficar fora da Libertadores dois anos porque a Libertadores tá oferecendo muitas vagas agora todo ano praticamente abre oito vagas o ano passado abriu oito vagas esse ano vai abrir oito vagas de novo então pela até pela predominância do futebol brasileiro em relação aos adversários sul-americanos que sempre brasileiros chegam nas finais da Libertadores e da sul-americana nos últimos anos o Brasil tem mais vagas então São Paulo ficar fora de dois anos da Libertadores com oito vagas disponíveis é mais um vexame pro time então pelo menos pra dar uma amenizada sabemos que São Paulo não vai chegar na Libertadores em condições de almejar acreditando no título a gente acredita na mística na tradição do São Paulo na Libertadores porque a gente sabe que depois que passa da primeira fase nos mata-mata o São Paulo cresce na Libertadores tem a mística do Morumbi e tudo que envolve mas a expectativa não é tão boa em relação a como São Paulo vai competir na Libertadores mas é importante estar na competição e jogar pelo menos na primeira fase pra isso vai ter que passar por uma pré-libertadora porque até eu nem fiz as contas pro São Paulo chegar em G6 ganhando as três partidas porque eu acho muito difícil o São Paulo ganhar os três jogos e pra tentar chegar em G6 o sexto colocado hoje tem três pontos a mais é o Atlético Paranaense o São Paulo teria que ganhar os três jogos e torcer pelo menos por um tropeço do Atlético Paranaense e um jogo interessante de assistir na próxima rodada é Internacional e Atlético Paranaense que o Atlético Paranaense pode dar uma tropeçada o Atlético Mineiro também tem Botafogo na próxima rodada que é um jogo interessante de assistir mas a expectativa do São Paulo é realmente G8 G8 quem sabe um G7 mas a prioridade é o G8 vamos torcer que é o que nos resta então galera se você curtiu a matemática da pré-libertadores acredita na classificação do São Paulo deixe seu comentário deixe seu like vamos interagir e vamos que vamos podcast tricolor falando de São Paulo Futebol Clube salve galera até a próxima